Tem verba para a saúde chegando a Pomerode. Na manhã desta terça-feira, dia 24 de outubro, foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura a entrega do primeiro lote de R$ 150 mil destinados à saúde pública da cidade. O repasse foi feito pelo deputado federal Marco Tebaldi, através da coordenadora política Nadir Marques, que representava o deputado, que não estava presente por motivos de saúde, foram entregues documentos para a Prefeitura, representada pela vice-prefeita Gladys Ivert. Outras autoridades também estavam presentes no evento. Nadir explica que quem escolhe o destino da verba é a Prefeitura, lembrando que o repasse é apenas para a saúde pública pomerodense. Nós estamos hoje aqui em Pomerode para fazer a entrega de uma emenda indicação do deputado federal Marco Tebaldi. A gente sempre contempla o município de Pomerode. Hoje nós estamos trazendo uma emenda, já é um empenho da emenda, de R$ 150 mil para ser aplicado na saúde, que é para custeio. Então a Prefeitura coloca onde ela acha que é melhor. Então esperamos que até o final do ano a gente consiga entregar os outros 150. O secretário de Saúde, Rafael Rantum, conta que a verba está planejada para ser injetada na compra de medicamentos e melhorias nos sistemas de exames. Os recursos na área de saúde sempre são escassos. A gente tem demandas bastante complexas, tanto na área de medicamentos, tanto na parte de cirurgias. É importante esse envolvimento das lideranças políticas da região, de todos os partidos, essa emenda do deputado Tebaldi. Esse recurso está planejado para a gente suprir umas necessidades, tanto de medicamentos quanto na questão de exames. A gente vai procurar otimizar da melhor forma possível para atender as nossas demandas do município. A vice-prefeita Gladys Ivert ressalta que todo o dinheiro será aos postos de saúde e diz que o recurso é muito precioso e deve ser aproveitado da melhor maneira. Bom, ele é muito importante porque ele é um recurso que não vem com destinação certa, não é o que a gente chama de verba carimbada. Então o prefeito, o secretário de saúde tem mais flexibilidade de aplicação. Eles vão com certeza, dentro da Secretaria de Saúde, fazer uma avaliação, analisar as prioridades, as primeiras necessidades a serem atendidas e os recursos serão aplicados nesse setor. O presidente do PSDB, Chico Haas, representou o partido do deputado no evento e se diz satisfeito com o repasse para a cidade. Como presidente do PSDB, fico extremamente feliz em ter aqui com a gente novamente a lembrança de um deputado que veio aqui, recebeu votos dentro do município e que está trazendo um retorno. O prefeito Hércio Crick também não estava presente. Ele estava de viagem para Florianópolis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.